Música Por licença Quem é proprietária desse local? Aqui é lá no outro mercado Como que é seu nome, senhora? Dona Net, a gente teve uma denúncia de produtos vencidos, de consumidores lesionados, né? Com produtos vencidos aqui, a gente poderia estar dando uma olhadinha? Pode, porque o que tem aqui tem outro lá na frente Então, nós estamos aqui ao vivo, né? Para o programa de TV E a gente veio aqui dar uma olhadinha e ver se isso é real ou não Pode ser Pode ser Onde que fica banheiro, senhora? Banheiro, a gente nem tem banheiro Tem banheiro aqui? É... Pão, onde que a senhora... Pão é aqui no... É... 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 O lixo, onde que fica? Né? Porque não sei... Mas era nesse daqui que ficou a denúncia É... E o lixo... E o lixo, onde que fica? O lixo fica lá... Né? Fora... Mas aqui, esse quartinho aqui atrás, que eu vi aqui... Ali, a gente coloca pão francesa Não, não, pão francesa É... Aqui? Uhum... Tem um jeito que era um banheiro aqui atrás, né? Era um banheiro aqui, não era? Não sei, porque faz pouco tempo que eu trabalho É? A senhora sabe que não pode, né? Se ele aparecer no banheiro Aqui ele vai estar fazendo umas reformas Uhum... Porque... É assim, é... Ele vai... Agora ele tem que entrar... Aqui... Passar o... Passar pra frente, né? Daí ele... Tá fazendo... Vai continuar com a gente... Ó... Vamos dar mais uma olhadinha Ver se a gente vai ver algum produto Então... Vamos dar mais uma olhadinha Aí tem graçao... Olha aqui... Ali é um pequeno banheiro... Ali é um pequeno banheirinho... Só pra... Pra gente ter... Aqui, né? Uhum... Tipo, a gente pegar água ali pra passar pano... Uhum... O senhor trabalha aqui também? Esse senhor trabalha aqui? Trabalho... É? Trabalho... Ele trabalha assim... De chinelo... Uhum... É que a gente não manipula... Como que é seu nome, senhor? É... Oi? Oi? Iria... Seu Ize, o senhor poderia... Acompanhar a gente, por favor? Uhum... A gente tá aqui por a denúncia de produtos vencidos, senhor O que que o senhor tem a dizer pra gente quanto a isso? É... É a... A dona ali que é... A dona Nélia? É... É... Ela que é a dona... Que é... Ela olha aqui, ó... Ela que é responsável por meus produtos? É... É... Pode vir em cima... É... Ela que é a dona... É... Cadê eu scarico? É... Vamos lá... Vamos lá... Tadinha... Ô, gente, mais uma são de bom então... Obrigado. 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 Obrigado, senhora, e parabéns também pela sua existência, querida. Pois, como havia dito, a senhora é muito especial e importante para esta turma toda hoje que lhe pregou essa bênção, neste dia tão especial que é a comemoração de sua vida. Então, antes de mais nada, sinta-se realmente amada, pois a senhora merece estar de parabéns. Neve, eu sou o Maicon, ao meu lado a Jack, minha colega de trabalho, e juntos formamos a equipe Anjos do Amor Mensagens ao vivo. E estamos aqui hoje, claro, porque nos foi encomida a honra de homenagear essa pessoa tão especial assim que é a senhora. Então, peço apenas um minutinho de sua atenção, aproveito e peço que a senhora abra o coração neste momento, para quem gosta de receber também, com muito carinho do Nanete, a sua declaração. Mas antes disso, família, amigos, pessoal da imprensa, uma salva de palmas para o Nanete. Meu primeiro recado, dedicado única e exclusivamente à nossa ilustre homenageada de hoje. Parabéns pelo seu dia, Mãe. Hoje, o nosso desejo é o de nos reunirmos com muito amor e carinho, só para dizer o quanto te amamos e queremos que continue bem. Afinal, és um exemplo de mãe, de amiga, de companhia. E não poderíamos deixar este dia passar, sem ao menos tentarmos expressar o que sentimos pela senhora. Mas o que dizer para essa mulher tão espetacular? O que dizer para a mulher que nos deu a vida? E principalmente, o que dizer para a mulher que batalhou a vida inteira para nos educar, nos ensinar, para que um dia pudéssemos nos tornar grandes pessoas assim como a senhora é. Uma mulher guerreira, batalhadora, acima de tudo determinada. Mãe, quem vê a senhora alegre e confiante, nem imaginam o quanto lutou para conquistar seus objetivos. É por isso e muito mais que nos orgulhamos, a senhora. Nos orgulhamos em compartilhar a vida com uma mulher tão espetacular. Por sermos seus filhos, temos um ótimo exemplo a seguir. O seu. Mãe, nesse dia tão especial, que Deus abençoe ainda mais. Que te faça prosperar, te dando saúde, sucesso, muitas felicidades em sua vida, pois a senhora merece. A senhora merece tudo de bom que a vida possa lhe oferecer. Não falamos isso porque é nossa mãe, mas sim porque demonstrou o quanto a guerreira, e se hoje o sabor da vitória é magnífico, deve isso ao seu esforço, à sua garra, pois és uma mulher competente. Parabéns e muito obrigado por nos dar o prazer, o privilégio e o orgulho de olhar para a senhora e dizer a todos, esta é a nossa mãe. Dona Média, parabéns e um feliz aniversário. Mais palmas para Dona Média. Aprende a gente, mais palmas para Dona Média. Mas ainda não acabou a noite, pois eu trago mais um tadinho para a nossa ilustre minajada de hoje. e isso é assim. Gostaríamos de lhe agradecer por esses anos todos ter sido nossa mãe protetora, nossa melhor amiga. Abençoa com quem podemos contar sempre. Mãe, sabemos que sua vida não foi fácil. Nem tudo foi um mar de rosas. Mas como mãe, a senhora honrou o seu trabalho. Por isso hoje te desejamos muito mais que um feliz aniversário. Esperamos que a senhora tenha o aniversário mais feliz do mundo. que viva sempre cercada de pessoas que realmente te amam, que te querem bem. De pessoas que foram conquistadas pelo seu caráter invejável, pelo seu modo de ser. Parabéns. E tenha em seu coração apenas uma certeza. A certeza de que é a mãe mais amada do mundo. Parabéns mãe. E juntos vamos comemorar cada minuto deste dia que é só seu. De quem te ama e ama demais. Seus filhos, sua família, os amigos e filhos. Todos que estão aqui hoje comemorando a sua vida. E novamente eu peço uma merecida salva de palmas, Dona Lange. Dona Lange, espero que a senhora tenha gostado, querida. Pois essa só foi uma pequena demonstração do carinho, da admiração, do respeito e do amor que seus filhos e sua família têm pela senhora. Eles só queriam quebrar um pouco o gelo, fazer de uma maneira diferente, atentar um pouco a senhora. Deixa nervosa, eu acho que conseguiram. Mas isso tudo é benefício da senhora mesma. Pois depois disso tudo, vem uma pequena demonstração do amor e do carinho que cada um tem pela senhora. Realmente a senhora está de parabéns pela mãe que é e pelo que representa na vida de sua família. Mas quem assim? Quando a senhora medua? Quem hoje? Quem hoje com years são filóicios? Como eles sabem? Quem hoje são? Quem hoje? Quem hoje com years de madeiração?